Fala rapaziada, como é que vocês estão? Beleza contigo? Beleza Mineiro? Comigo tá bom, senhor. Mineirinho saiu da top e veio pra São Paulo. E veio muito bem acompanhado, a contrária atrás. Alívia, nova... Mecânica-chefe. Mecânica-chefe da equipe do Mineirinho. Tá vindo com ele pra tudo que é lugar, né Mineiro? Tudo quanto é lugar. Tô apresentando pra ela a minha vida e pra ela tomar conta. É isso aí. Já tá passando bastão. Onde nós estamos indo, senhor Mineiro? Nós vamos ali na Peça Bem, velho. Peça Bem da grande Daiane. Se você não conhece a Daiane, eu vou falar pra vocês seguirem as redes sociais. Que é uma baita profissional. A Peça Bem tá no mercado já há muito tempo, né? É de geração, né bicho? É de geração. Ela é a segunda geração. E a gente tá indo buscar o que lá? Nós vamos buscar alguns órgãos internos da ex-esposa. Internos e externos? É, tem algumas coisas externas. Tem os batons, brincos e apetrechos. Tudo que é acessório. Então, estamos chegando na Peça Bem. Vou deixar aqui embaixo o link pra vocês. Do site, telefone comercial, endereço. Aqui a gente tá na beira da Dutra. É Parque Novo Mundo, né? Isso. Parque Novo Mundo. Estamos chegando daqui a pouquinho. E vocês vão ver o que a gente veio buscar da nossa querida ex-esposa. Boa noite as pautas aí. Rapaziada, chegamos aqui na Peça Bem. Como eu falei, vou deixar tudo aqui na descrição. Ô Mineirinho, é sempre cheio assim? É, sempre cheio, velho. Não tem converso. Tem que pegar a senha. A Peça Bem, meu, é referência na distribuição de peça linha pesada. E a gente tá arrumando um espaço pra tentar gravar. Já vi a Dayali, já vi um pessoal da Mali. Será que na Peça Bem tem tudo que a gente vai precisar pro motor? Pô, cara, eu acho que tem até sobrando, hein? Tem até sobrando? A última vez que eu vim cá, eu entrei dentro desse estoque aí. Toda vez que eu vou na loja do mecânico, eu me sinto uma criança. Aqui eu me senti outra criança também. Aqui é um parque de diversão. Cara, você não tá entendendo. Tem peça pra tu proteger. Tem peça... Antigamente, ó, vou contar uma curiosidade aqui. Que só os mecânicos das antigas devem saber. A gente pedia peça pela cor da caixa. A gente falava... Eu lembro dessa época aí. Amarelinha, azulzinha... Isso. A vermelha eu não montava. A amarela eu montava. Tá. Entendeu? Pela cor da caixa. E eu lembro que a Mali tinha umas pecinhas azul. Uma caixinha azul e uma vermelhinha. Ah. E tinha a amarela. A amarela, eu não era muito fã da amarela. Porque teve uma época que o meu patrão criou um preconceito lá que não montava pra amarela. Eu vou deixar a pergunta pra vocês. A galera que é mecânico de verdade vai saber dizer. Qual que é a caixinha azul e amarela que a gente tá falando? Agora surgiu o espaço. Então vamos chegar de fazer drama? Vamos chegar chegando. Vamos lá conversar com a Day então. Ver se na peça bem tem tudo que a gente precisa pra nossa querida ex-esposa. E tá aí a grande Dayane. E aí Day? E aí? Chique? Chique não. Não é chique. Não é chique que fala. Como é que é que fala? Fala campeão. Quem que tá aí junto contigo hoje da Mali? Esse daqui. Super Pedro. Super Pedro. E? Ricardo Caló. E aí Ricardo, tudo bom? Ó, a gente tava chegando aqui e eu perguntei pro Mineirinho. Eu falei, Mineirinho, será que a peça bem vai ter tudo que a gente precisa pro motor da ex-esposa? Aí a Day vai responder pra mim. Aí a Day vai responder pra mim. Tem tudo que a gente precisa. Mas aqui que a peça bem é especializada, Dayane? Fala pra nós. A peça bem hoje, e desde sempre, a gente trabalha com peças pra motor. Toda a parte diesel, peças pra caminhões, até utilitários. E olha, eu vou falar pra você. A gente é especialista em Mali. Aqui eu garanto pra vocês que tem o maior estoque de peças Mali pra caminhões. É aqui na peça bem. Não tem pra ninguém. Então vocês já sabem, precisou de peça de caminhão, entre em contato com a peça bem. Começa a seguir também a Dayane nas redes sociais, porque o trabalho que ela faz é legal pra caramba. E o jargão dela é exatamente esse daí. Muita gente às vezes esquece o nome, mas fala pra ela. Fala campeão. Fala campeão. É só chegar aqui e falar campeão que aqui você é campeão. Tá no lugar certo, né? Tá no lugar certo. Pode ser até o slogan da marca aí, depois de um tempo. É, isso aí. Agora uma outra dúvida. O senhor mineiro desmontou o motor da nossa querida ex-esposa. Certo. E falou que a gente ia precisar de muita coisa, porque o motor, a gente sabia que era um motor parado há um tempão. Era um motor parado há oito anos, né? Eu achei até que não ia precisar abrir, mas ainda bem que o mineirinho deu a ideia, abriu o motor. E segundo as mais lindas, eu era louco, né? De estar abrindo, né? Bom, o motor, era um motor que tinha sido retificado na fábrica e tal. Mas ele falou, Gui, é um motor parado há muito tempo. Então ele fez uma pequena relaçãozinha de peças e passou pra Dai de tudo que a gente ia precisar. E daí, a Dai, como é a maior distribuidora de peças Mali, entrou em contato com a Mali. E hoje tá o Ricardo aí e o Pedro pra falar e mostrar pra nós o que que vai ter Mali pra nós colocar no motor da ex-esposa. O pedido do mineirinho. A pequena listinha. Era uma lista pequena, Dai? Rapaz do céu. Ó. Cadê aquele papel assim que a gente vai abrindo assim? É o pergaminho. É o pergaminho. E tudo começou, a Dai lembrou, e tudo começou por conta de uma turbina. A gente se conheceu lá na Automec, e daí eu conversando com o mineirinho no stand, falando da turbina que a gente ia precisar e tal, não sei o que. Aí a Dai falou, mas peraí, por que você não pede turbina da Mali? Falei, ué, mas a Mali faz turbina? E daí eu não tinha nem ideia que a Mali tinha turbina. Mas acho que o Ricardo pode falar um pouco pra nós sobre a marca Mali, né Ricardo? Sim, a Mali é líder mundial em componentes de motor. Estamos aqui no Brasil, uma empresa de mais de 100 anos. E dentro do nosso portfólio, hoje também atendendo grandes motores, né, grandes marcas, Mali Clivite, Mali Metal Leve. E com a lista do mineirinho, era pequenininha. Eu acredito que a gente conseguiu atender, né, com êxito aí todo o nosso portfólio. Inclusive com as duas turbinas, que ele vai fazer um copalde nesse motor. Precisa de potência, precisa de tecnologia e precisa de peça de confiança. Então, Mali está presente aí nesse motor da ex-esposa. E é muito gratificante a gente estar hoje aqui com a Dai, peça bem, é nosso parceiro. Com o mineirinho. E você, Tony? Muito bom. Eu vou te falar? É o Tony. Eu vou te falar? Eu ia falar que o Ricardo só tinha falado uma coisa errada, ele falou duas. Mas o Tony é normal, ninguém mais lembra do Gui, é Tony. É Tony. Mas o Ricardo só falou uma coisa errada. A gente não precisa de potência, mas a gente quer. Quer, pô. Precisava montar uma F-250 com 700 cavalos? Alguém precisa disso? Meu Deus do céu. Não precisa disso. Mas é um brinquedinho... De gente grande, né? De gente grande. Aí eis que encontra dois malucos na inauguração de uma loja. Que daí começa a conversar... Sobre potência. E eu precisava de uma picape. Daí eu falei, mineirinho, eu não vou comprar uma picape. Nós vamos montar uma picape. Então, a gente vai mostrar tudo o que veio da Mali. Mas uma coisa muito legal, que me deixou muito confiante. Para vocês terem uma noção do tamanho da Mali. São mais de 100 anos no mercado. Está presente no mundo inteiro. Todo motor, todo carro, caminhão, linha leve, linha pesada, fabricado no mundo. Tem pelo menos um componente Mali. Isso sem dizer que a Mali é a principal fornecedora na linha de montagem. dos componentes internos de motor, né, Ricardo? Com certeza. Pistão, parte interna de motor. Tem muita fábrica que sai direto Mali. Exatamente. Líder no mercado também de Aftermarket aqui no Brasil. Com todos os nossos componentes aqui. E quando a gente estava brincando lá da caixinha amarela, caixinha vermelha. Muita gente, às vezes, não associa. Você tem a caixinha vermelha, Dayana? Eu acho que você tem. Você tem a caixinha vermelha. Qual será que é a mais antiga? A caixinha vermelha. Essa é antiga. Essa daí tem a novidade. Essa foi a minha época. O Pedro, na verdade, o Pedro era o estoquista aqui na Peça Bem, né, Pedro? Sim. Ele começou aqui atrás do balcão. Seu séculos atrás. E pra quem não lembra, a Mali era a caixinha vermelha. Olha a caixinha vermelha. Mineirinho falou que ele só comprava se fosse... A caixinha vermelha. A caixinha vermelha. A caixinha vermelha. A empresa Metal Leve faz parte do grupo Mali, como a Clivite também, pra atender a linha Camis, Caterpila. A gente usa hoje a marca Clivite. E temos a marca Metal Leve aqui, líder no mercado brasileiro. Então, dá uma olhada. Eu vou pedir até pra Lívia me ajudar. Lívia, me ajuda que meu braço cansou. Mas, ó, só pra dar uma olhada aqui, pra ver se a gente é Mali ou não. Olha isso daqui. Dá um look. Não, se você ver, até os lançamentos da linha de aditivo Mali, a Dai colocou aqui. Porque o cliente que vem aqui, ele procura muito uma linha... Eu vou falar de linha pesada. Eu, pra ser sincero, não tenho muita experiência com linha pesada, porque eu não faço mecânica de diesel. Mas o cara trabalha com linha pesada, ele tem que ser muito mais preocupado com qualidade do produto do que o cara da linha leve. O cara da linha leve, às vezes, não quer nem saber o que vai dentro do motor. O cara da linha pesada, ele tem uma preocupação maior, não tem? Com certeza. O caminhão carrega a família dele nas costas. Não, a família, a vida. Quem quer ter o caminhão parado, o caminhão já custa caro. Um caminhão parado custa muito caro. Mais caro. Mil reais o dia. Um carro parado, você deixa ele jogar na garagem, você usa o uso, não tem problema. Mas um caminhão parado custa muito caro. Então, se você trabalha com manutenção de caminhão, seja oficina, distribuidor, peça de qualidade, tem que ser malho. Combinado? E malho, você encontra aqui na peça B. Ai! Eu vou te falar, eu tenho que aprender muito com a Dai ainda. Essa é a minha. Agora, mostra pra nós o que veio aí, Mineirinho. O que você pediu? Manda, o que você pediu, Mineirinho? Bronzina de mantal. Tá bom. Aí, já vem com os encostos. Tá bom. Bronzina de biela. Olha aí. Bacana. O cuidado de vir bem embalado. Por que tem que vir bem embalado? Porque é o seguinte, vou falar pra vocês, senhores, que chegam com a mão cheia de ácido e metem a mão no dedão. Mete o dedão aqui, ó. Aí a bronzina já chega oxidando na tua mão. Aí eu pego e jogo fora, ou na cabeça de quem tá entregando. Sabe o que que eu faço? Eu tava contando pro Ricardo. O cara chegou, eu tô montando o motor, pôs a mão. Às vezes pôs a mão num lugar que eu sei que não tem nada a ver. Pô, agora você vai ter que montar outra peça, velho. Como é que eu vou fazer com o cliente? Esse sal não sai daqui mal. O cara sal, ó. Vai lá, menino. Vai lá, menino. Rapidinho. Eu dou o grito. E você vê, o pessoal acha que às vezes, não, isso é um detalhe, é uma frescura. Não é. Isso é a preocupação com a qualidade. Porque é o nome de uma mega empresa que tá aí por detrás. E se você não tem a embalagem correta, o ácido úrico que tá falando, é igual o cara que mete a mão no carro que acabou de fazer funilaria. Então. Ele passou o dedo agora, depois do almoço já tá um vermelhão aparecendo. Pois é. Aí eu pedi um conjunto de kit. Né? Tá aqui, eu não vou nem ficar pegando muito na camisa, eu vou pegar só no pistão. As camisas que eu tava lá quase furando já, né? É, exatamente. É a camisa molhada que vai no bloco, né? Exato. Isso é igual o motor CHT, né? Sim, sim. CHT. E os pistão, né? Isso aqui é muito importante, isso aqui recebe todo aquele impacto, velho. Que recebe bico, se cair uma poeira lá pra dentro, é ele que absorve o negócio. A maior temperatura tá dentro da câmara de combustão. Ele recebe ele e essas senhoras aqui, ó. Elas aguentam o regaço. Pra quem não sabe, isso aqui é uma válvula. Se eu não me engano. E aí, admissão e escape? Não, não, não. Sem olhar, sem ler. É admissão ou escape pelo tamanho? Ué, o mecânico não é o cara. Essa aí é de admissão. É admissão? É. É admissão. Eu acho que é de admissão mesmo. É, você lembrou do código, eu acho. Duplo Porta Anel. Ó, o Ricardo lembrou bem, duplo Porta Anel, tá? E um detalhe muito importante, vocês ficam meio preocupados. Eu já vi um monte de vídeo da galera montando motor e até mesmo treinamento, ninguém trouxe isso pra gente. Ó, o Mineirinho já vai começar a montar o motor aqui. Peraí, Mineirinho, o bloco não tá aqui não. Você já quer um alicate de anel? Aí sim. Ó, na peça bem tem tudo. A Dayane não perde tempo. Porque tem tudo. O que que acontece? Mas não, eu ia dar só um spoilerzinho. É. A galera esquece desse rasgozinho com esse aqui e coloca eles assim. Ele monta alinhado? Você tá de brincadeira? Ele tem que montar, é assim. 180 graus do gap. 180 graus do gap e 120 graus cada um do outro. Em relação ao pino, né? Em relação ao pino. O cara monta o motor com os anel tudo alinhadinho, sério mesmo. Eu já vi em treinamento. Tá fumando um monte aí nos anel. Você não tá entendendo. Aí ele fala que o problema é da retífica. Isso, eu já vi alinhamento, eu já vi treinamento, treinamento, isso que eu tô falando com você, eu já vi em treinamento, eu já participei em treinamento. Os caras ensinando a gente montar o anel lá assim, como eu tô te falando. Alinhado. Com esse rasgo aqui, ó. Esse rasgo que você monta, vira ele ao contrário e põe. E ponta o outro. E sempre olhando o lado top. Perde a função. Sim. Perde completamente. Entendeu? Aí vai tá lá só pra causar peso aí. É melhor jogar fora que o motor fica mais leve. O negócio vazio pro pato é quem montou. Sempre é quem montou, velho. Você já reparou? O mecânico é o primeiro a pôr a mão, o último a receber e é o primeiro a resolver a bica. E é o primeiro a ser lembrado quando dá alguma coisa de ruim. E foi o mecânico. É, exatamente. É, ué, de jeito. O que mais, mineiro? Nós temos aí. Bom, aqui nós já falando isso aqui. Deixa eu... Pode montar ele alinhado, não tem problema. Não tá montado não, não vai vazar. Relaxa. Não vai vazar. Não vai vazar. Aqui. Aí tem o kit de tucho, né? Porque nós vamos pôr o comando preparado. Aí o kit de tucho. O tucho é basicamente junto com o... É o que empurra a válvula. É, exatamente. Tem uma varetinha, aí o balanço faz isso, né? E ali tem o comando que o Minhoca forneceu, que é um comando que tem um ângulo de abertura bem maior. Fica mais tempo aberto. Mais tempo aberto. E pensando em mais tempo aberto, tem que ter mais ar. Pensando em mais ar, né? Arrumou mais vento lá pra dentro, ó. Arrumou... Na verdade, arrumou uma usina. Aqui o que a gente vai mostrar agora é uma usina... Eólica. Eólica. Exatamente isso. Entendeu? Fala aí, menino. E qual que é a ideia do... Negócio é o seguinte. Aí a gente pegou e optou por um turbo compound. O compound, ele multiplica o CV, consegue trazer mais potência. 2480 usa hoje. Não é uma coisa de... Amarok usa. O Amarok. Amarok é antiga. Amarok é antiga, já usa o compound. Não é uma coisa que nasceu ontem. Sim. É uma coisa já... Uma tecnologia só que o pessoal não dava muito importância. Não dava muita atenção, mas é um trem que traz um custo-benefício muito grande. Tanto que agora já tá chamando a atenção das galera aí. O que acontece? Aí a gente optou por uma turbina original. Tá. E mais essa aqui, que é uma turbina maior. Mineiro, uma turbina original. A gente tá falando de uma turbina pro 8.3. A turbina original lá do motor, que a gente tinha, era esse tamanho? Exato. Olha a diferença. Deixa eu ver na câmera até. Olha a diferença. Bem pra cá. Não, não. A Lívia. É, verdade, verdade. E o Mineiro vira ao contrário. Aí. Agora sim. Essa daqui era o tamanho da turbina original. Certo? Então a gente vai manter ela pra uma pegada em baixa rotação. Isso. Pra meter um torque desde os mil giros. E isso daqui vai empurrar quanta pressão pra dentro, Mineiro? Vai empurrar tudo que der. Você tá ligado pra... Tudo que der. Gostei dessa medida. Vou comprar um manômetro. Vou comprar um manômetro de pressão de turbo. Não, você pode... Escrito 1, 2, 3, 4, tudo que der. Não, não, senhor. Gostei. Porque eu vou te gravar, mas descontraído. Eu vou descontraído pra falar. É sério. Agora, senão você vai falar assim, Mineiro só fala as dedos. Mas não é, não. O que que acontece? O motor suporta até 24 quilos de bar. O motor de... Pera aí, pera aí. É 24 quilos de pressão de turbina. Isso. O motor de diesel, o turbo com palco, suporta até 24 quilos de pressão de turbina. Não é eu que tô falando. É técnico. É provado. Até mesmo o Anderson Dick da Futec fez um vídeo falando sobre isso. 24 quilos de pressão. É, não é eu que tirei de minha cabeça. Tá bom, tá bom. Mas 24 quilos de pressão vai dar 2 mil cavalos pra cima. Vamos baixando isso. Vamos baixando. Aí, só que é o seguinte. Ela tem geometria variável. Ela é controlada por uma válvula Westgate. O pessoal esquece que ela tem todo um sistema. Que ela é valvulada. Ela tem a válvula Westgate. A gente ainda pode colocar uma válvula Westgate eletrônica se quiser. Sabe o que é isso daqui? Essa porquinha da felicidade. Quanto mais você roda ela, mais pressão vem perto do tudo que dá. E mais feliz você fica. Então, essa é a porca da felicidade. Eu prefiro uma válvula mecânica do que a eletrônica. O tudo que dá, a gente resolve aqui. Nessa válvula. Aí, a gente faz o tudo que dá. Deixa eu tirar uma dúvida, Mirinho. Eu tô acostumado com turbina pequena. Carro passeio. Nenhuma turbina é flangeada pra você utilizar a cinta. Aqui a turbina é pra você utilizar a flange. Como é que chama aquela... Como é que chama essa coisa? Tem uma abraçadeira. Eu chamo abraçadeira de canaleta, velho. Mas tem um outro nome, hein? Tem um nome lá. É clipper. É um nome desse jeito. A turbina da Mali, ela já é feita... É pra toda linha pesada? É, é uma pequena também. Ela não usa os três, quatro prisioneiros. Os prisioneiros. Então, meu, isso daqui... Você sabe que a gente vai ter que fazer um coletor de escapamento. Coisa mais linda do mundo. E uma... E uma pressurização, meu. Isso já tá na minha cabeça. Pra dar um disso? Porque, nossa senhora, olha que conjunto lindo. Isso já tá na minha cabeça. Aí, essa vai me andar nessa. Que vai namorar com essa. E vai fundir com o motor, entendeu? Não põe muita mão. Não quero que você enferruje a minha turbina, não. É o cara, velho, tirando... É, nunca tive uma turbina desse tamanho. Dá uma olhada. Ô, Day, não tem mais um estoque pra eu pendurar lá na sala, assim, não? Que coisa mais linda. Esse aqui é o meu... Ei, Pedro, como você disse lá, esse daqui é tirador de sorriso? É. Tirador de sorriso. Exatamente. Agora você imagina só uma ligada junto com a outra, Pedro. Acho que o Mineirinho... Tira gargalhada. É, acho que o Mineirinho não exagerou quando ele falou no tudo que dá. Não, é o que eu tô falando, é sério. É tudo que dá, mano. Aí a gente limita. Quando a gente fala no tudo que dá, a gente fala, mas eu não tô de brincadeira. Até pra pessoa entender que se a gente for falar só números aqui, só técnico vai assistir a gente. Então, o que que acontece? A gente tenta trazer pra pessoa que... Pode falar no Mineirinho, bafo, tive uma ideia. A gente tenta trazer o conteúdo técnico que a gente tem pra pessoa do dia a dia. Mineirinho, é que eu tô tão feliz que não dá nem pra ser técnico. Dá uma olhada, dá uma olhada o que a peça bem e a malha conseguiu pra nós. Mas peraí, tá faltando coisa. Tem a cereja do bolo. Tá faltando coisa. Pra garantir que tudo isso funcione, tem que ter uma boa vendação. Ah, garoto, como é que você vai montar o motor? Sem uma junta de qualidade, né Mineirinho? Aqui, ó. Como garantir a pressionização desse tempo. Ah, vamos abrir aqui então? É o kit de junta completo do motor, é isso mesmo? Olha isso daqui. Olha isso daqui. Ó, vamos abrir espaço porque... Não, a gente tem que abrir aqui porque esse daqui, ó. Quando se fala de junta, fala de qualidade, a gente fala de malha. Não, eu posso te falar, a coisa mais sensata de qualquer mecânica, tá? Linha pesada, linha leve, é você fazer um motor com tudo de bom e usar um jogo de junta de má qualidade. Pelo amor. Aí é tiro no pé, velho. É o tiro no pé. Isso é. Aí é tiro no pé. Isso é aquele jogar dinheiro fora, jogar tempo fora e por aí vai. Aí dá um vazamento no trocador de calor. Misericórdia. Tentor de válvula, ajuda. Você sabe o que é esse supositório aqui? Eu vou perguntar pra você. Pra quem não tá acostumado, eu também não tô acostumado, tá, pessoal? Aqui a gente tá falando de motor pesado. Ô, Gui. 8.3. Olha o tamanho do retentor de válvula. A gente tá acostumado com aqueles retentor pequenininhos da linha leve. Não, velho. Eu ia te fazer uma pergunta muito mais interessante. Você sabe o que é esse supositório aqui? Se você assiste o canal do Mineirinho, você vai saber. E aí, pegou mal, hein, mano? Eu falei supositório só pra mudar o nome. Não, mas pegou mal. Pegou mal porque agora você vai saber que eu não vejo o canal do Mineirinho. 8.3. Você sabe o que é o supositório aí, então? Explica pra nós. Vou falar pra você, velho. Isso aqui, velho, é uma coisa muito importante no motor e que muita gente não dá importância. Isso aqui chama-se jet cooler. E o do seu motor é igualzinho um supositório aí, pra você ver. Mas o que é o jet cooler, Mineiro? A função dele é lubrificar o pino munhão, jogar óleo pra cima e automaticamente ele troca calor com o óleo que sobe, né? E resfria o copo do pistão. Ah, ele resfria. Exatamente, ele joga óleo aqui, ó. Aí ele lubrifica e troca calor com o pistão através do fundo dele aqui. Você sabe o que pensa? A gente tá falando de troca calor. Você tá falando de tudo que dá, mas eu fiquei pensando numa coisa aqui. A gente tava falando no outro vídeo, você não viu? Clica no card aqui em cima. Que a gente tava com um problema por conta do cárter, por conta da bola do eixo dianteiro. Isso. A gente vai jogar, vai diminuir talvez o volume do cárter ou fazer um cárter seco. A gente vai ter que resfriar o óleo, né? Porque imagina o óleo passando motor, uma turbina, outra turbina. E tudo que dá. E andando no tudo que dá. Isso. Eu tô com uma ideia de fazer um radiador de óleo também externo. Que aí vai passar tudo junto e mais o radiador do líquido de arrefecimento. Será que a gente vai ter que fazer alguma coisa, dar um grau na bomba de óleo do motor? Porque ele tá jogando em duas turbinas. Ó, dentro do trocador de calor tem alguns róbulos. Que é uma bypass. Ela, se você der uma trancadinha nela, ela joga a pressão. O vídeo do soldado invernal. Clica no card aí em cima que deu 12 bar de pressão que eu fiz o cara apagar pelo bar. Foi nessa válvula aí. O cara me cobrou. Falou que eu não ia pôr pressão no motor câmbio. Eu coloquei 12 bar de pressão no motor. Porque quando eu montei a Ranger, são duas turbinas. E as turbinas são longe pra caramba do coletor. Porque eu quis fazer bonito. Eu tive que dar um grau na bomba pra mandar óleo pras duas pra alimentar. Então a gente mexe nessa válvula. Na válvula de limitador de pressão que tem dentro do... Então tá bom. Então você já sabe tudo como fazer. A receita tá pronta. A receita tá pronta. Tá, a receita tá pronta. A receita tá pronta. Botavam os componentes que eles estão aqui também. Mineirinho, mas ó... Tá aqui. Do trocador de calor. Do trocador de calor. Completinho o jogo de junta. Sensacional. Olha o zelo cuidado pra que... Ó. Na junta, chegue aqui ó. Tudo separadinho. Separadinho. Embalado. Olha o zelo que tem aqui. É um cuidado que... Muito importante. É uma peça sensível, né? É. O jogo de junta é uma peça sensível. Olha aqui pessoal. Isso aqui ó. É uma trava do parafuso do coletor. Pra não bambear. Quem tem motores canos, sabe que o parafuso coletor bambeia bastante. Manda vibração, né? Temperatura, vibração. Isso aqui é uma trava. Você aperta o parafuso e... Fecha a trava. Já é. Pra não reutilizar a trava. A trava. Já manda um jogo completo com ela novinha também. Mineirinho. Entendeu? Só pra finalizar aqui. Manda daí. Não. Tem mais? Tem mais? Tem mais. Olha aqui. Olha aqui ó. Nossa senhora. Olha a junta. Meu. Dica de sorte. Dá uma olhada. Quando a gente mete pressão de turbo que o Mineirinho tá querendo tudo que dá. A primeira que vai pro saco é a junta de cabeçote. Então se você não tiver uma junta de qualidade ó. Ele acaba empurrando isso aqui. Sabe quando alguém fala meu. Fui andar com o carro fim de semana e empurrei a junta. É isso aqui ó. Tem tanta pressão dentro da câmera que você acaba rasgando. Às vezes de um cilindro pro outro o motor começa a falhar. Eu empurrei a junta do TT semana passada. Eu tive que tirar o cabeçote. Porque eu acho que o tudo que dá. É isso aí. Um pouquinho ajuda pra bola. Sempre dá um pouco mais. É então. Só porque você finalizou o para-choque agora foi pro cabeçote. É isso aí. Tá desmontando. Tem vídeo lá no canal tá desmontando o cabeçote. Fazendo. Eu acabei queimando a junta de excesso de alegria. Tudo que dá. De alegria. Mas temos aqui então tudo que a gente precisa. Não. E o arrefecimento? É verdade. Pô eu tô falando da linha de lançamento. Já tem o lançamento aqui. Ou é só o banner. Não. Mas é só o banner tem produto. Não tem. É o que é isso. Aditivo. Arrefecimento aqui. Pra ex-esposa. Aí ó. A turma acompanhando. É assim mesmo. Aqui é desse jeito. Conta aí sobre os produtos que a Mali tem de ar-condicionado, ozônio, todo esse lançamento que tem aqui. Além da linha de arrefecimento e climatização, além da linha de arrefecimento e climatização, a gente tem a parte de service solutions, que é a máquina de troca de fluido refrigerante, de ar-condicionado, troca de fluido de transmissão automática. A gente tem uma de, que a gente chama ADAS, que é de alinhamento de sensores, né? Sensores, calibração. Sim, então e aí por diante. Ozone Pro também, de limpeza de ambientes, né? A limpeza via, através do ozônio. Eu vou te falar que a linha de Mali, Bear, principalmente, de arrefecimento, tem muita linha leve, eu troco bastante. Você conhece bem, né? Compressor, radiador, condensador. Meu, dá pra ver que a gente tá bem abastecido de tudo que nós precisávamos. Mas eu queria fazer dois convites. Primeiro convite, eu vou primeiro pra daí, porque é primeiro das damas, tá? Fechou. No começo do ano, em janeiro, a gente volta com um podcast. A gente tá com uma mudança de cenário, mas eu achei muito legal. A gente chegou aqui cedo e ficou um tempão batendo papo lá em cima. Tanto a história da... Só joga o mic pra daí. Tanto a história da Peça Bem, uma empresa familiar, como a história da Day e do pai dela. Eu queria fazer um convite pra levar vocês pro podcast pra contar toda essa história. Tá fechado. Opa, fechado? Com certeza. Tamo juntos. E agora o segundo convite eu queria fazer pro Ricardo e pro Pedro, de levar a Mali pra um podcast também. Porque, pô, uma empresa de mais de 100 anos, que tá presente no mundo inteiro. Todo motor montado no mundo tem componente Mali. Vocês querem ver esses caras também no podcast, contar um pouco toda a sua história? Sim. Topa o convite? Opa. Prazer, que você tá no best podcast pra falar. Tá bom. Então nós já deixa marcado, ó. De janeiro a março vai ser só Mali. E depois a gente entra com a Day. E o Mineirinho tá devendo o nosso também, de a gente fazer, pra contar tanto a história do Mineiro, como pra contar a história da ex-esposa. De como surgiu. Pode marcar também. Que o pessoal acha que é brincadeira, mas surgiu num bate-papo, numa inauguração de loja mesmo. Foi? Uma loucura assim, instantânea. Mineirinho, você faz isso? Faço. Aí você tá de brincadeira. Aí eu arrancou umas fotos, celular. E uns vídeos. Assim nasceu a história da ex-esposa. Queria agradecer demais a Day. Muito obrigado. Que isso. Valeu mesmo. Mali, obrigado por acreditar e entrar com todos os componentes que a gente precisa pro motor. A gente tá rodando agora, hein? Rodando, rodando. O que você acha? Calão, o que você acha da gente levar depois a ex-esposa lá pra fazer uma visita na Mali, hein? Olha, vai ser muito gratificante receber os nossos. Nós vamos. Nós vamos. Já que ele tá fazendo o convite, né? Nós vamos. Eu já tô aqui me achando dona da Mali e falando, Vamos levar a ex-esposa lá. Mas vai ser muito legal. Vocês conhecerem a nossa fábrica, o centro tecnológico, tipo o convite. Vai ser uma satisfação ter os vocês lá. Estaremos, estaremos de ex-esposa. E inclusive, se tiver algum evento aqui na Peça Bem, que a Day nos convidar também, já tô pedindo pra ela convidar, nós vamos vir de ex-esposa também. É isso aí. Então, valeu. Obrigado todo mundo, Mineirinho. Mais uma vez, pô. Esse é o cara que nunca que ele prometeu uma coisa, ele não cumpriu. Pelo contrário. Cada vez que tá fazendo mais do que ele tinha prometido. Valeu mais uma vez. Obrigado todo mundo aí pela parceria. Day, a Mali. Obrigado pela confiança, por colocar todos os componentes que a gente precisa. E a gente vai sair daqui agora e vamos dar um pulo lá no Jairo. O Jairo tá esperando isso aqui tudo ansioso igual a gente. Mas vai ficar contando na semana que vem. Não, mas aqui tá faltando uma coisa. O que que tá faltando? Como é que a gente fala? Fala, campeão! Então, pera, começa de novo. Começa de novo. Fala, campeão! Tamo junto pra valer!